No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e o Grêmio venceu né gurizada, venceu de 5 a 1 contra o Curitiba Estamos felizes? Estamos por um lado, porém por outro nem tanto Renato Portaluppi deu uma entrevista polêmica sobre o caso de Luizito Soares E a gente vai ver e comentar sobre isso agora Porém antes eu quero lembrar pra vocês da Aposta Ganha Não se esqueçam tá gurizada, Aposta Ganha está aí sendo a nossa patrocinadora master aqui do canal Lembrando que eles são patrocinadores oficiais também do Brasileirão E no link que está no comentário fixado, tu ganha 5 reais aí pra tu começar a brincar Fazer tua fezinha diretamente lá no site deles Vai lá, hoje deu o Grêmio né, deu o Grêmio apostando no Grêmio Então vai lá, tenta fazer tua fezinha, ganhar uma graninha Lembrando que tu tem que ter mais de 18 anos E obviamente vai lá com responsabilidade né Não vai colocar dinheiro que tu não pode gastar Coloca uma graninha ali que está te sobrando Pra tu fazer uma brincadeira lá na Aposta Ganha Beleza? Vamos então pro vídeo, vamos falar sobre aí o jogo e o comentário de Renato Portaluppi Primeiramente o jogo eu não consegui acompanhar todo Estava viajando, até vocês estão vendo aí que eu não estou no meu estúdio Porém eu dei uma olhada depois nos melhores momentos, nos gols do Grêmio Cara, se o Grêmio se manter jogando da forma que estava jogando hoje Olha, dá pra biliscar esse Brasileirão Dá pra biliscar esse Brasileirão Só que neste mesmo jogo aconteceu uma coisa Mais uma vez né Soares sentindo ali o joelho Teve que ser substituído Saiu até um pouco bravo por conta disso, dessa lesão que ele tem Só que na coletiva o Renato foi um pouco contraditório aí Com o que o vice-presidente Paulo Kalefi disse na última coletiva Vamos primeiro assistir, eu vou botar aqui na íntegra pra vocês A fala de Renato Portaluppi E já já eu comento sobre o que ele falou Agora com o placar também contribuindo né Uma bela goleada E outra ótima atuação do Luiz Soares Não adianta, a gente não tem como fugir Ele é um personagem sempre citado, sempre elogiado Mas também, ao mesmo tempo que a gente vê a boa atuação dele com gols, com assistências A gente vê ele sempre dobrando os joelhos, levando a mão na perna Ele sente dor, né? Ele foi notícia na última semana De dois colegas nossos jornalistas, você conhece os dois Marco Souza e Eduardo Gabarto E até aproveitar esse momento, né? Você é tão sincero, chega aqui com a gente, fala abertamente sobre algumas situações Aproveitar a sua estatura, o torcedor te ouve O que acontece com o Luiz Soares? Ele chega a preocupar você? É uma preocupação pro restante da temporada? Pra essa sequência de jogos, duas competições Que o Grêmio tá brigando na frente pra pensar em título? É um assunto muito delicado Só as pessoas que estão aqui dentro No caso, o presidente, a diretoria E eu, que a gente sabe O que a gente tem conversado O que a gente tem trocado ideias Eu converso bastante com a diretoria Com o presidente, converso bastante com o Soares também Então, tem certas coisas que a gente Procura segurar aqui dentro Entendeu? Porque cada um tem uma opinião lá fora Não tô dizendo Bem pelo contrário, inclusive Tenho os dois colegas que deram a notícia Entendeu? Não tô condenando eles Pelo contrário, gosto dos dois São excelentes profissionais, entendeu? Mas tem muita coisa ainda pra acontecer E não sou eu, treinador do Grêmio Que vai começar a falar do assunto A se expressar Lá na frente até posso falar Mas tem muita coisa acontecendo, sim Então não vamos crucificar nem o clube E nem os dois jornalistas Entendeu? Muita coisa, muita coisa ainda vai acontecer Eu espero que seja um final feliz Eu como treinador, entendeu? Porque a gente precisa dele Entendeu? Ele sim tem dores no joelho também Tem outras coisas acontecendo Mas esse aí já foge de mim Isso aí é um problema do presidente Com a diretoria Juntamente com o jogador, entendeu? Eu espero que as coisas possam se resolver Na melhor maneira possível, entendeu? Pra que a gente possa continuar tendo O Soares Então vocês viram, né, gurizada? Renato Portalupe Disse que Sim, o Soares reclama de dor Tem o problema das dores Mas não é só isso Não existe só esse problema E ele não vai crucificar Jornalista A Jornalista B Porque há um problema E esse problema é com a direção do Grêmio E esse problema só se deve resolver Com a direção Ele não vai se meter Ele não vai falar sobre isso Porém não é somente Referente às dores E o que se tem, né O que se tem falado O que o pessoal está comentando é Soares pode estar realmente Cogitando aí Deixar o Grêmio Ou até Quem sabe Realmente Antecipar a sua aposentadoria Quem sabe Parece que a direção Queria abafar o caso Mas o Renato Trouxe a tona O Renato trouxe de volta Que realmente existe um problema E o Renato disse que Espera um final feliz Espera que ele continue no Grêmio Foram as palavras de Renato Que o Soares Tem esse problema Para resolver com a direção E não se sabe O que que vai acontecer E se o Luizito Vai continuar no Grêmio É só Aí a direção Que vai esclarecer em breve Porque Realmente é uma incógnita Até mesmo Para o treinador do Grêmio Comenta aí embaixo O que vocês acham que pode ser Se ele vai De repente Se aposentar mais cedo Se ele vai para o Inter Miami Se daqui a pouco É algum outro problema Que vocês Estão especulando Comenta aí embaixo Porque De fato Ficou muito confuso Até na própria Rádio do Grêmio Estavam comentando Sobre isso E ficaram Chocados Chocados Com essa revelação aí De Renato Portaluppi Assim como eu também fiquei Ulisada Deixa o teu like Te inscreve no canal Vai na aposta ganha Te cadastra Lembrando Tu te cadastrando Tu vai receber Esses 5 reais aí Para tu brincar Então vai lá irmão Faz teu cadastro E espera que tu vai receber Esses teus 5 pilas Para tu brincar Tamo junto Valeu Forte abraço Até o próximo vídeo Falou Fui